Vamos salvar o ônibus vermelho! O vivo vai aquecer e está esperando pelo ônibus! A vez diz que o próximo ônibus passa às dez horas! Que horas são? Dez horas! Essa não! O ônibus está indo muito rápido! Já sei! Precisamos de blusas para seguir aquele ônibus! Então, vou preocupar que estão sentados no bluséi e eu subi no outro bluséi! Muito bem, blusés! Chega aquele ônibus! Olha! Hoje é uma festa verde! O ônibus está pegando mais perto! Deixe as pantalas! Tudo bem! Aqui vão! São os barbados de vista! Ah não! A voz está levantando! Pague o ônibus! Essa não! Eu não sei se eu consigo parar! Segura firme, pessoal! Aaaaah! Espera aí! Aça um bom ônibus! Vai, Suzy! Use o freio! E aí! Açoe seus freios para não causar um acidente! Ficou! Francinho, obrigado! Eu não sei que vi essa aniversão é tão legal! É sim, o aniversário vai dar que seja vestido! Jajajajaja Os fundos para este programa foram suministrados por a Fundação Nacional de Ciencias Os fundos para a Dollarta Ação e as Oui Ficou!